Eu não chamo ele de queda da arrecadação, na verdade é feita uma estimativa da arrecadação e a hora que o orçamento começa a ser executado, você vê que aquela estimativa não é alcançada. A arrecadação, da forma real, ela fica, ela obriga nós a nos adaptarmos à realidade daquele momento. Isso aconteceu ano passado, ano retrasado, o orçamento para este ano aqui está previsto em 3.3 bi, eu falei em todas as entrevistas que acompanha, que era um orçamento muito otimista, uma realidade econômica que está ainda apresentando sinais de aquecimento. Então, esse otimismo muitas vezes não é alcançado agora e aí nós temos que fazer ajustes nas nossas emendas justamente para poder atender aí aquelas entidades existenciais ou programas que vereadores hoje encampam no seu mandato. uma coisa, uma questão de ajuste, vamos sentar amanhã com o regalado para saber quantos vai ser ajustes, mas a experiência de outros anos sempre fica em torno de 40 a 60 mil reais a menos por vereador. Mas o valor exato, eu acho que até quinta-feira a gente vai ter na mão, o vereador vai ter que indicar de onde ele quer cortar todos os seus emendas, de onde ele quer cortar esse valor ou fracionar esse valor em várias emendas que ele destinou. Como economista, o senhor acredita que esse ano a economia vai deslanchar? Acredito que nós estamos... o avião está decolando ainda, né? Eu acho que estamos na parte... depois de se mexer, eu acho que em setembro a gente vai poder, principalmente a população, sentir na pele essa melhora de fato. Acho que antes disso é muito difícil você... pode até ser que a melhora aconteça, mas a sensação da melhora na vida do brasileiro, eu acho que no meio do ano, no segundo semestre, vai ser mais latente. Mas os sinais que nós temos é que a economia está se enriquecendo e que as coisas vão começar a melhorar muito bem. Obrigado.